Salve minha rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Bom sábado, vencendo quase que uma prova de resistência, né? Vamos ver até quando eu vou aguentar produzir conteúdo sem jogos. É uma missão a gente produzir conteúdo até o confronto contra o Esportivo Ameliano. Aí lá, entrando em campo, tudo reinicia, mas enfim. A gente vai falar aqui sobre o técnico Cuca. Acho que já que a gente tem uma pausa, é um momento muito propício, um momento muito possível, podemos dizer assim, pra gente fazer uma avaliação de todo o trabalho do Cuca até aqui, nesse total de 17 jogos. E eu vou fazer diferente, eu não vou trazer aquele post que o Sofascore faz depois de todo o jogo do Atlético. Ah, técnico Cuca no Atlético, sei lá quantos jogos, sei lá quantas vitórias, sei lá quantos empates. Porque eu acho que isso, cara, com todo respeito, diz muito pouco. É importante falar dos resultados, sim, mas eu quero falar muito mais sobre a maneira do time jogar, sobre a maneira que o time lidou com os principais desafios, a maneira que o time mostrou algumas fragilidades. Eu acho que isso é muito mais relevante do que quantos jogos ganhou, quantos gols fez nesse momento, sabe? Então eu vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal e deixar a sua opinião aqui. O que vocês estão achando do trabalho do Cuca, se vocês estão aprovando, se vocês não estão aprovando, se criou uma lenda aí que eu não gosto do Cuca. Não é verdade, não tem nada de não gostar do Cuca. Quando ele estiver fazendo um bom trabalho, a gente vai elogiar quando ele estiver errando algumas escolhas, como já aconteceu nessa passagem dele pelo Atlético, a gente vai criticar. E eu quero trazer primeiro aqui o seguinte aspecto, que é em relação à maneira do time jogar. O Cuca já usou vários esquemas táticos. Já começou no 4-4-2, aí depois foi pra um 4-3-3, aí passou pra um 3-6-1, aí passou pra um 4-2-3-1 de novo, numa formatação diferente, né? No meio-campo ali a gente já teve um camisa 10, como Zappé, ele já teve um segundo atacante, como Canob, já teve três volantes, então assim, não dá pra dizer que o técnico Cuca até agora tem um esquema tático definido. E eu acho que, sendo bem sincero, 4-4-2, 4-3-3, 4-5-2, importa muito pouco. O que importa é como o Atlético se comporta dentro desses esquemas táticos. E eu acho que isso é inegável, que o Atlético opta por um jogo de transição, que o Atlético opta por um jogo muito vertical, que o Atlético opta por um protagonismo muito grande desses pontos. Eu acho que esse vem sendo a grande cara do trabalho do Cuca, né? Algo bem parecido com o que ele fez em trabalhos recentes. Ou seja, o Atlético marca num bloco médio-baixo, e a partir do momento que recupera essa bola, tenta trabalhar com poucos toques no campo defensivo pra já acelerar. Costuma usar bastante bolas longas, costuma utilizar bastante esticadas de bola. É mais ou menos assim que o time do técnico Cuca se comporta. Você pode mudar o negocinho aqui, mudar o negocinho ali, mas basicamente isso. Defensivamente, uma marcação por encaixes. Defensivamente, uma marcação individual. Ele volta com a marcação individual, que a gente não fazia desde o Filipão, né? Com o Wesley Carvalho, a gente optava por uma marcação zonal. Então, assim, é basicamente esse o resumo. Eu acho que depois do jogo contra o Palmeiras, muita gente foi atrás desses comportamentos, mas dá pra dizer que já são comportamentos padrão, que o Cuca faz isso desde que chegou à equipe do Atlético. É um sentimento que defensivamente a equipe deu uma resposta muito positiva, tá? Eu acho que desde o Osório você já tinha uma resposta melhor por parte do time titular do Atlético. Desde o Osório você já tinha uma resposta mais significativa em relação à parte defensiva, né? Já era um Atlético que precisava de muitas finalizações pra sofrer um gol. Já era um Atlético que tava se estabilizando nesse sentido. Mas eu acho que a chegada do Cuca potencializou ainda mais o sistema defensivo coletivamente e individualmente também. É inegável que a gente precisa falar dos números defensivos do Atlético. Até o jogo contra o Danube, por exemplo, eram sete jogos sem sofrer gol em casa, não sofreu gol fora de casa contra o Palmeiras. A gente via grandes atuações do Kaique, a gente via o Eric melhorando muito, o Thiago Heleno melhorando muito. Então, acho que até agora o grande legado que o trabalho do Cuca vem deixando é em relação a essa parte defensiva, o que eu acho que é muito significativo, tá? Eu acho que é essa parte defensiva que vem permitindo o Atlético, por exemplo, ser líder do Campeonato Brasileiro, já que de 13 pontos, 12 foram conquistados através de vitórias e o Atlético nessas vitórias não tomou um gol em nenhum desses jogos. Então, acho que essa questão defensiva, que era algo que o Atlético não tinha há bastante tempo, de uma defesa mais segura, de uma defesa mais estável, eu falo com toda a tranquilidade do mundo que eu acho que é o melhor momento da defesa do Atlético nas últimas temporadas. Assim, ah, Thiago, mas o Kaique Rocha falhou no jogo aqui, o Gamarra falhou no jogo ali. É natural que falhas aconteçam, ainda mais em jogos tão equilibrados. Você vai ser muito provocado ao erro o tempo inteiro. Essa bola longa que o Kaique fez o pênalti, que a gente tomou o gol do Danúbio, não é uma maneira de criar um caos ali, né? Porque você joga a bola e você tem um atacante forçando o erro do zagueiro. É algo que precisa melhorar, obviamente. Não é algo que eu acho que está bom o suficiente, não. Precisa melhorar, assim como a defesa como um todo, mas eu acho que se você for ver a caminhada do setor ofensivo e do setor defensivo, eu sinto que a caminhada do setor defensivo está mais estável e vejo muito potencial da gente continuar com o Kaique, continuar com o Gamarra. Óbvio, a tendência é que entrem reforços no setor também na janela de meio do ano. Mas não estou gostando muito. Acho que o Leo Godoy vem num momento muito estável, não vem tendo grandes atuações, mas também não compromete muito. E outro que defensivamente vem muito bem, mas ofensivamente começa a aparecer mais no campo de ataque é o Lucas Esquivel, né? Porque assim, acho que individualmente a gente vai falar de várias melhorias que o Kuka acabou impactando na equipe, mas a melhor é do Lucas Esquivel com mais liberdade para aparecer na frente, não sendo apenas um terceiro zagueiro, um jogador de saída de bola, segunda fase ali, sendo um jogador que aparece mais na frente, aparece no último terço. Acho que vem sendo muito legal a temporada do Esquivel desde a chegada do Kuka, inventando números bem expressivos, tanto de chances criadas quanto de participação em gol. Então o Kuka achou no Esquivel ali mais uma válvula de escape do time do Atlético, né? Lembrando que do último trabalho de relevância do Kuka, ele teve um Guilherme Arana, sendo esse lateral esquerdo, de muito protagonismo. Então, aparentemente, ele espelha ali no Lucas Esquivel. Indo para o meio campo, volto a dizer, acho que ele encontrou no Eric esse camisa 5. O Eric melhorou bastante desde a última temporada. É um jogador que eu acho que se adapta melhor esse esquema de transição do técnico Kuka. Ele tem no Fernandinho a sua principal referência técnica, né? Para mim fica muito claro que o homem de confiança do Kuka dentro de campo é o Fernandinho, tanto para esse modelo de jogo, de bolas aceleradas, de bolas esticadas, mas também quando o time precisa de mais cadência, quando o time precisa trabalhar melhor a bola, ele tem ali no Fernandinho o homem de segurança dele. E assim, a gente viu grandes partidas do Fernandinho, até com mais liberdade de chegar à frente, né? Tendo os melhores números, tanto de chances criadas, quanto de gols marcados, quanto de assistências desde que ele chegou ao Atlético. Aí você tem também, nessa composição de meio campo, hoje a titularidade do Bruno Zappelli, mas já foi Christian ali, já foi Canóbio ali, vários personagens já passaram por essa camisa 10. eu ainda acho que o Bruno Zappelli se auto-escala ali. Se você fosse me perguntar se o Kuka preferia ter o Bruno Zappelli, eu acho que não, mas quando não tinha o Zappelli, o time teve uma queda muito grande em relação às chances criadas, né? Ficou um time pouco produtivo. Tanto que desde que o Bruno Zappelli se tornou titular do Atlético, o Atlético saiu de 14º time que mais criou chance no Campeonato Brasileiro para o 5º time que mais criou chance no Campeonato Brasileiro. Então, acho que nesse momento a tendência é a manutenção do Bruno Zappelli como esse camisa 10. O Kuka já elogiou o Zappelli em coletivas, também já cobrou o Zappelli em coletivas para que ele pudesse executar alguns movimentos, ter alguns comportamentos ali, mas eu acho que acabou se encontrando. Acho um meio campo muito legal, acho um meio campo que se complementa, acho um meio campo de um jogo mais de posse, um jogo de mais de domínio, um jogo mais de empurrar o adversário para trás. Mas o nosso último jogo, que foi contra o Palmeiras, acho que já foi uma demonstração que esse time está se adaptando um pouco melhor a esse jogo de transição. Gostei muito do jogo dos três contra o Palmeiras. Então, é o recorte que eu faço para acreditar que o elenco está entendendo melhor o Kuka e de alguma maneira o Kuka está entendendo melhor a característica dos jogadores do Atlético. Indo para o ataque, a gente tem três vagas ali, que muita gente já passou por essas vagas. No ataque, Pablo é mais estranho, Pablo já jogou como ponta, Julimar já atuou, a gente já teve chance para o Romeu Benítez, a gente já teve o Diório atuando, o Diório que inclusive não vem mal, Julimar tendo titularidade com o Ed, Canob, Nicão, enfim. Eu acho que esse ataque, que o Kuka sempre opta por ter pontas muito agudas, pontas de corredor, ele acaba tendo pelo menos ali, por característica, três jogadores, né? Coelho, Canob e o Julimar. O grande ponto é que para o modelo de jogo do Kuka, você tem o Canob vindo um pouquinho mais para dentro, o que libera o corredor para o Lucas Esquivo, é verdade, mas para as acelerações que o Kuka tanto pede, acho que falta alguma coisa, o que mostra que o Kuka vai realmente precisar, para que esse modelo de jogo funcione da melhor maneira possível, olhar para o Elenco e entender que a ponta é a principal necessidade que o Atlético tem hoje de contratação. Eu nem estou falando por questão de nível, tá? Eu sei que o torcedor do Atlético hoje questiona, e questiona muito o nível do Canob, do Canob menos, né? Pela fase, até do Coelho, acho que as últimas atuações vêm mostrando que o Coelho pode nos ajudar, mas do Julimar, principalmente, do Romeu Benítez, que não vem entrando e atuando bem, mas sempre são pontas muito agudas, pontas muito agressivas, e eu acho importante a gente falar que, nesse cenário, o Coelho se entendeu muito bem, o Coelho, acho que é a melhor versão dele no Atlético, exatamente fazendo esse movimento, né? Atacando as costas do lateral, abrindo o campo para o Atlético, gerando amplitude, gerando profundidade, acho que o Cuca entendeu que o Coelho era uma peça que possibilitava muito o esquema ali, e virou uma espécie de afilhado do técnico Cuca. Tentou fazer a mesma coisa com o Julimar, o grande ponto é que o Coelho tem mais nível que o Julimar, né? E o fato do Coelho ter mais nível que o Julimar permite que o Coelho execute o que o Cuca quer com mais tranquilidade, e o Julimar vem apresentando aí sim mais dificuldades, mas também esse jogador de corredor, a questão é que é muito pouco agressivo. O técnico Cuca falou que é falta de confiança, não acho que seja só por aí, acho que o Julimar, apesar de em algum momento ter mostrado até alguma coisa, falta mais para convencer o torcedor do Atlético, não vai ser simples para o Julimar convencer o torcedor do Atlético. O Canobio vindo por dentro, acho que fica mais perto do gol, o Canobio vindo por dentro, eu acho que é um jogador que se sente mais à vontade porque não está mais perto de uma zona de finalização, está mais perto de uma zona onde ele pode dar assistência, dar um passe, então para o Canobio ali, esse posicionamento central que o Cuca achou para ele é fundamental para essa fase que o Canobio vive, a gente acabou de gravar um vídeo falando que o Canobio se tornou um dos protagonistas do Atlético e não é da boca para fora, o Canobio junto ao Cuca também cresceu muito, o Cuca tem esse mérito de ter desenvolvido o Esquivel, Kaique, Eric, Thiago Heleno, Gamarra, Zapele, Canobio, Cuejo, bastantes individualidades cresceram com o técnico Cuca, quando o Canobio não é diferente, mais protagonista, mais decisivo, mais participativo, acho que esse novo posicionamento fez o Canobio crescer muito. E na centro avança, talvez o grande ponto de disputa do técnico Cuca até agora, do elenco que ofereceu ao técnico Cuca, o centro avante de área mais estranho é o centro avante de mobilidade, Pablo, né? E hoje acho que não só pelos gols, mas por tudo que proporciona o jogo do técnico Cuca, não ter como o Cuca abrir mão do Pablo, sabe? É um ataque de movimentações muito inteligente, sai da área, constrói muito bem, abre espaço para quem está vindo de trás, movimenta mais esse ataque do Atlético, porque é um ataque que necessita de muita movimentação sempre, é um ataque que necessita de o jogador indo para lá, para o jogador vir para cá, para o jogador ir para lá, para o jogador vir para cá, e acho que o Pablo vem cumprindo muito bem esse papel. Tiago, o que falta para esse Atlético melhorar? Eu acho que mais conexões. Eu acho que esse time, ele precisa... Ah, o Esquivel ultrapassou, os apelos já encontram o Esquivel. Ah, o Godói ultrapassou, o Fernandinho encontra o Godói atacando as costas da defesa adversária. Você tem mais mecanismos para jogar por dentro, com o Canobi, com o Zapele, com o Pablo. Você tem os volantes pisando na área no momento exato. Faltam mais mecanismos. Acho que esse time, ele pode ainda ter mais a cara do Cuca. Acho que esse time pode ainda ter mais cenários ali que quando você vai jogar contra um bloco baixo, quando você vai jogar contra um adversário muito fechado, esses cenários acabam te surpreendendo. Acho que é o meu grande ponto de melhora. Acho que esse time do Tecnico Cuca, ele tem alguns picos de competitividade, de atenção. É um time que cresce muito contra os maiores adversários. Isso é um grande mérito. O discurso no Campeonato Estadual era como o Atlético ia reagir a Palmeiras, a Inter, e reagiu da melhor maneira possível. Nossa preocupação não é com Palmeiras, que não é com Inter. Nossa preocupação é com Ipiranga, é com Danúbio. O Atlético não pode ter esses deslizes, levando em consideração quem foi eliminado pelo Bolívar na última temporada. Então o time tem que estar sempre competindo, o time tem que estar sempre ligado. E o Cuca tem esse papel de ser um motivador ali. Tem esse papel de ser um cara que faz o Atlético estar sempre pegando fogo. Um papel de fazer o Atlético sempre estar competindo no mais alto nível. Acho que vem muito do Cuca esse papel. Não dá pra deixar a peteca cair enquanto você não tiver esses mecanismos coletivos quase que no automático. Ah, Thiago, você já elogiou bastante coisa, falou o que precisa pra melhorar. Então você aprova ou você não aprova o técnico Cuca à frente do Atlético? Nesse momento eu aprovo. Volto a dizer, apesar de alguns pontos de mudança e alguns pontos de discordância, o Cuca não tem que fazer tudo que eu quero, né? É importante deixar isso. Eu acho que o técnico Cuca vem entregando um trabalho de bons resultados, de protagonismo nas competições. O técnico Cuca vem entregando uma temporada onde o torcedor do Atlético, nesse momento, ele tá onde ele gostaria de estar, líder do Campeonato Brasileiro, uma das melhores campanhas na Sul-Americana, campeão paranaense. Existe a questão da Copa do Brasil, mas eu acredito que vai ser resolvida, né? Eu não acredito que o Atlético vai ser eliminado pelo potente Ipiranga. Então, assim, existe uma expectativa de melhora, tá? É importante deixar isso claro pra vocês. É um trabalho que, se continuar do jeito que tá até o final da temporada, eu não sei se a gente vai conseguir ir muito longe. Então, até essa paralisação em relação às rodadas adiadas do Campeonato Brasileiro, são uma esperança e são uma expectativa pra que a gente tenha o técnico Cuca desenvolvendo melhor a equipe, que a gente tenha o técnico Cuca criando mais mecanismos, fazendo esse Atlético jogar mais no automático. É isso que a gente espera. E é basicamente isso, pessoal. Quero saber a opinião de vocês. Tentei falar dos setores, dos principais jogadores, das principais movimentações, dos jogadores que cresceram, dos jogadores que são peças fundamentais. Espero que tenham gostado do vídeo, do novo conteúdo. E agradeço a KTO, né? Nossa querida patrocinadora. Se não fosse a KTO, esse conteúdo não seria possível. Valeu, pessoal. Tamo junto. É nóis. Vou botar até o logo da KTO aqui. Tirei pra fazer a thumb dos vídeos, mas tá aí. KTO.com, onde a diversão acontece. Adeus. KTO.com, onde a diversão acontece.